Fala meu povo, ae! Star Wars 9, The Rise of Skywalker, chegou aos cinemas, gerando muitos conflitos e muitas discussões, mas em se tratando de Star Wars, vida normal, não é mesmo? Estamos aqui desde 1977, antes mesmo de estarmos aqui, Star Wars já era uma franquia treteira, sempre foi. Porque os jovens, eles entraram em suas casas na década de 70, levando conceitos de sabre de luz e batalhas intergaláticas. E isso explodiu a cabeça de muita gente, a confusão sempre esteve ali no universo de Jorge Lucas, então nada mais justo que o último filme da franquia, também traga muita coisa controversa, ainda mais num período em que a gente tem aí a opinião como dona do universo da internet, ninguém consegue dormir sem expressar suas opiniões e suas ideias, ninguém consegue dormir sem validar ideias e sem compartilhar outras ideias, então tá mais do que certo, agora sim, um conselho de amiga que eu dou pra todo mundo, se você não gostou de Star Star Wars, se você gostou de Star Wars, é seu, o coração é seu, o gosto é seu, a opinião é sua e ninguém tem nada a ver com isso. Mas você não pode travar ninguém, nem ser travado por ninguém, caso você queira ou não falar sobre. Nenhuma opinião é mais importante ou menos importante do que a sua. Toda opinião é válida para quem expressa aquela opinião. Isso. Você deve só concordar ou discordar e seguir em frente. Beleza? Não, mas aproveitando esse trilho da treta. Sim, adoro treta. Nós temos um vídeo polêmico, esse vídeo que você tá aqui dentro? Sim, esse vídeo, ele é recheado de spoiler de Star Wars, aqui a gente vai bem direto ao ponto. Pra comentar um pouquinho do que a gente achou dos principais spoilers do filme, a gente fez uma lista lá no nosso Instagram com os 10 melhores spoilers de Star Wars 9. Eita! Eu vou deixar o link da lista aqui na descrição, que aí você aproveita e já segue a gente lá no Instagram, caso você não siga. Mas aqui, além de comentar um pouquinho mais, deixei um pouquinho pra cá, eu vou comentar um pouquinho mais sobre eu e Panda, óbvio, sobre todos esses spoilers e se a gente for lembrando de outros spoilers que a gente queira dar uma enfiada aí, dar uma roubada, a gente vai enfiando. Assim, tem gente que adora spoiler. Eu não sou uma pessoa que gosta de spoiler. Mas aí dá play se quiser, né? É aquele rolê de que você clica porque quis. Cara, ninguém te obrigou. Então, eu meio, sabe, a pessoa às vezes fica porque gosta de sofrer. Ah, mas olha só, no vídeo que a gente fez com a Renata e com o Henrique... É. Ah, falando nisso, tem o vídeo que a gente fez? Eu falei isso já? Já. Não sei. Tá aqui na descrição. Tá aqui na descrição o vídeo já com review completo sobre o filme inteiro. É. Tem uma parte sem spoiler, uma parte com spoiler lá. E é um bate-papo bem legal. Renata e Henrique também curtiram muito o filme. Então, graças a Deus, é um vídeo positivo com uma energia boa de pessoas que amaram Star Wars. Isso. Então, aliás, aqui no nosso canal, você sabe que a gente só recebe pessoas que são amorzinhas pra gente. É a nossa casa. É. A gente não chama qualquer um pra entrar aqui na nossa casa. Então, eu espero que vocês curtam o vídeo. Eu vou deixar o link aqui também. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar de spoiler só. É porque eu sofro. Então, é por sua conta e risco mesmo. Tá, Beriras? Então, vamos lá, antes que a gente fique dez anos aqui também. Eu não vi quais são os dez spoilers. Tá bom. O primeiro já vai, pá, na cara. É de cara. É na puça. Eu não sou obrigada. Eu não tenho esse tempo de ficar enrolando pra dar spoiler. Mas é pra gente se divertir ou eu posso sofrer? Não. Você vai sofrer porque você já assistiu filme. Ah, é demais. A pessoa... Eu já, mas tem gente que... Mas aí não dá o play, querido. Bora. Segue em frente. Sem drama. Primeiro spoiler. Raylo é real. É real. Para de sofrer. Esse vídeo tem que ser bom. Tem que ser positivo para as pessoas. Sem sofrimento. Então, tá bom. Desde Star Wars 7, quando a gente conheceu esses dois novos personagens da franquia. Rey, sem sobrenome, e Kylo Ren, também conhecido como Ben Skywalker. Que rola uma tensão. É. Ninguém sabia se essa tensão era sexual ou apenas a força agindo do rolê do bem contra o mal. É. Bem contra o mal. E no final não é que foi o bem contra o mal. Mas ninguém sabia ao certo o que significava isso. Aham. E nesse episódio agora final, muita gente interpretou o beijo que eles deram como um beijo de amor. Mas eu vou dizer pra vocês que eu sou aquela pessoa, gente, que passou anos shippando o Reylo porque eu sou descontrolada no shipp. Já já eu conto pra vocês uma história de descontrole. Então, mas eu vou te falar. Eu já vou desmentir essa... Então, eu não acho que tenha sido um beijo de amor. Você não acha? Não acho. Eu acho que foi um beijo fraternal do tipo, eu te entendo, obrigado. Ele deu a vida por ela. Isso. Gente, ele poderia ter subido ali mancando, chegado perto daí e falado, ih, morreu a Rey. E vida que segue. É. Ele poderia. Poderia. Mas ele não fez isso. Ele deu a vida dele por ela. Quando terminou que ela voltou a vida e, sério, ela tem a força, entendeu? Ela sabe que tinha morrido e voltou a vida por conta dele. Ela deu um beijo nele do tipo, não existe nada no mundo mais íntimo e mais profundo do que isso aqui que eu vou fazer agora pra agradecer o que você fez por mim. Nossa. E aí ele morreu. Você viu completamente diferente. Eu acho que é muito mais simples que isso. Você acha que é mais simples que isso? Isso é complexo? Agradecer por ter me dado a vida? Sim. Claro que é. Porque primeiro que você não tem noção que morreu e voltou. Ah, eu acho que a Rey tem. É, eu acho que o nome do shippo tá errado. Porque não é Reylo. Ela nunca seria o shippo. Ela nunca se relacionaria. É Reyban. É Reyban. Reyban. Reyban é real. É verdade. Porque a felicidade dela é que o boy lixo que estava atrás dela não está mais. Exato. Ela nunca daria atenção pro Kylo. Ela matou o boy lixo. Exato. Ela matou real o boy lixo. Na verdade foi o Han Solo. Não, então. Ela matou. Ela trouxe ele de volta à vida. E aí quando ele se questiona, o Harrison Ford fala Não, Kylo Ren morreu. Quem tá aqui é meu filho. Nossa, nesse spoiler já tem um caminhão de spoiler. É, já vai. Calma. Fica calma aí. Mas é Reyban. Reyban é real. Reyban é real. Reylo nunca seria real. Nunca seria. É. Inclusive, saiu a minha entrevista com o elenco de Star Wars Lá no canal da Ingress.com Vou deixar o link também aqui na descrição. É chuva de vídeos. Chuva de vídeos. E eu faço essa pergunta pra ela também. Sobre... Reylo. E Reylo, hein? E ela falou... Ela foi muito esperta. Na verdade, ela me deu duas respostas nesse vídeo que eram spoilers disfarçados. Aham. E eu fiquei... Ah, Daisy sua, safadinha. Não é? Ela falou... Fala o que ela falou. Não, vai lá ver. Vai lá ver. Vai lá ver que tá legal. Mas aí você que já viu o filme vai perceber os dois spoilers disfarçados que ela deu. E aí você vai ficar... Querida, você não presta. É. Enfim, bora pro próximo spoiler. Não pode suprir. Não sofre. Han Solo de volta. Tá aí. Eu já dei esse spoiler na imagem anterior. Ai, cara. Esse é um spoilerzaço. Por quê? Não foi falado. Não. Ele, inclusive, em várias entrevistas... Não vazou. Não vazou. Não vazou. Ele, em várias entrevistas, falou assim... Star Wars nunca mais. Nevermore. Morreu. Ele tava de ranço mesmo. Ele tava de ranço solo. Mas aí JJ Abrams chegou e falou... Querido, no WhatsApp, pô, uma pontinha aqui pra falar com o Ben. Aí ele falou... Ai, acabou. Tá bom. Não. 10 milhões de dólares. Aí, tá bom. Mentira. Não sei. Então, mas ele não tá nem nos créditos finais do filme. Não. Foi surpresa. É porque ele é só uma lembrança. É. Ele não tá nem ali. Entendeu? Eu acho que é muito isso. Eu acho que o Kylo Ren falar assim... Você é só uma lembrança. Você nem tá aqui. Ele falou... Mas é a sua lembrança. Então, tipo... Tava no script do Kylo Ren. Não tava no script dele. Mas eu achei fantástico o retorno. Ah, tudo bom. Opa, tudo bom? Eu achei fantástico o retorno. Fantástico o diálogo. Foi gostosinho ver aquilo ali. Uma reprodução quase que complete aqui. Pro que você espera mais. É... Daquela cena clássica dele com a Leia. De eu te amo e eu sei. Nossa. Isso aí é pra azucrinar minha alma pra sempre. Você acha que ele falou mentalmente... Eu te amo ou me desculpe? Não tem como ser qualquer coisa além de eu te amo. Você acha que não tem? Não tem. A frase clássica é I love you, I know. Então, eu sei. Mas eu acho que ele pode ter falado assim... Na mente dele, né? Eu acho que o Kylo Ren é um cara complexo, o Ben. Um cara complexo. Então, eu acho que ele pode ter pensado uma frase inteira do tipo... Pai, eu te amo e eu sinto muito por ter feito o que eu fiz. Eu não queria te matar. Mas era o Kylo Ren e eu não tava sob controle de mim. E aí, ele falou... Eu usei. É. Acho que foi muito intenso aqui pra ser só um eu te amo. É só eu te amo, Cris. Não é. Para de diminuir os sentimentos. Eu te amo não é diminuir. Eu te amo é universal. Tá, eu sei. Só que um me desculpa, pai. Foi mal aí. Não era isso que eu queria fazer. Isso é diminuir. Não é. Isso é muito menor do que eu te amo. Ai, meu Deus do céu. Não estamos concordando em nada, Brasil. Próximo spoiler. Fantasminhas da Força. Ai, é tão bonitinho. Duas coisas que eu achei muito legal nesse filme. Primeiro foi dar um falecimento pra Leia Organa. Eu acho que precisava. É. Até pra Disney não ter a oportunidade, nem a possibilidade, nem nada de explorar a imagem de Carrie Fisher mais em nenhum momento da vida. Isso. Morreu. Acabou. Literalmente em todos os universos. Sim. E eu achei isso muito digno. Fiquei... Mas você acha que o Mark Hamill, como fã da minha, não vai aparecer direto ainda? Ah, talvez apareça, porque ele é muito da vibe. Ele adora. Deixa aparecer, sabe? Ele gosta, ele gosta. Qualquer 10 dólares, ele tá lá. É, ele é todo... Ele, tipo, vai lá pra Disney só pra ficar. E aí? Alguma pontinha? É? Ele é maravilhoso. Toda essa satinha do azul aqui, ó. Ele é todo assim. Mas eu acho que foi muito bonitinho o que a Disney fez de colocar, tipo, a filha da Carrie Fisher segurando ela quando ela cai, assim, por conta da fraqueza dela. Nossa. Fazer um funeralzinho ali, nem que seja, tipo, um pequeno momento velório ali pra ela. É, e assim, é sempre em destaque a filha da Carrie Fisher, em todas as cenas. É, em todas as cenas dela a filha tá junto e eu acho isso honroso pra terminar a história dela no cinema. É, é uma atriz e, assim, o trabalho dela é muito baseado no que ela acompanha a vida inteira do trabalho da mãe. É. E é lindo, tipo, é uma homenagem linda. É quase que uma consequência da própria história da Carrie Fisher, que pra quem não sabe, ela também viveu a sombra da mãe. É. Mas a sombra muito entre aspas, porque depois de Star Wars ela, enfim, deslanchou sozinha. Mas a mãe dela era atriz, ela é atriz, a filha é atriz e eu acho bonito Star Wars ter aberto essa oportunidade pra filha dela estar ali vivenciando o que teoricamente criou ela, né? Que foi isso mesmo, assim, a história da Carrie Fisher com Star Wars. Então eu achei muito bonitinho. E no fim, a Rey faz um pequeno velório pro Luke e pra Leia, lá em Tatooine. Isso, ela vai pra Tatooine, enterra os sabres de luz deles de dois. É. É muito bonito essa parada. Aí o sabre tá lá, aparece uma... Com a musiquinha da força. Cara, essa musiquinha tão boa. Aí aparece uma velhinha falando, tipo, ah, não aparece ninguém aqui. Quem é você? Ela é Rey. Qual é o seu sobrenome? Engraçado isso, eu sempre pergunto o tempo todo, né? É, as pessoas se importam muito com isso. Todo mundo se importam com o family name. Mas nos Estados Unidos é muito assim. Ah, é. Eles se importam com o family name. Qual é o seu sobrenome? Aí ela olha pro lado. Aí tão lá, os pais adotivos, porque, enfim, foi até o que eu coloquei aqui no Instagram. É a prova de que quem ama, quem é pai, quem é mãe de verdade, é aquele que cria, que cuida, que protege e que te ensina os rolês jedais, né? É que independente, tipo, as pessoas têm muito essa parada, né? De sangue. É. Sangue, sangue. Não importa. E o Luke e a Leia, desde o início, independente do que ela tinha como herança sanguínea, ali, que é o mal absoluto do mundo, eles conheciam a pessoa. Sim. O que ela se importava, aonde ela podia chegar. Então, independente do que poderia acontecer no futuro dela, ele vai dar o melhor pra ela. Então, ela se sentia honrada de virar e falar, eu sou o Rey Skywalker. É, mas assim, se você olhar pra trás, você tem o Luke que foi criado pelos tios, foi criado pelos pais, depois ele ficou um tempo com o Yoda, depois ele ficou um tempo com Obi-Wan, enfim, ele teve seus momentos com vários tutores, e ele é meio que um misto disso tudo, de todos os tutores. O Anakin também, ele foi tirado criança de onde ele tava e viveu a vida praticamente inteira com o Obi-Wan, depois foi adotado pela Padmei e aí casou e teve filhos. É, enfim, controvérsia da parte aqui. Aliás, eu não entendo quem tá, eu preciso fazer um parênteses, me mizento aqui. Eu não entendo quem tá reclamando dos clichês mexicanos de Star Wars 9 e aceitou Padmei e Anakin rolando na grama nos episódios, sabe? É. Ah, gente, depois que tu rola numa grama florida, com roupa de hippie Woodstock, tu aceita qualquer coisa em Star Wars. Tem nem critério pra reclamar desse rolê aí, mas enfim. Deixe as pessoas com seus critérios. Vamos lá, que tem mais spoiler. Nem casal, nem trisal. Ah, é verdade. Não tem casal, não tem Paul e Finn. Não. Não tem Paul e Rey. Nossa, a Rey tá linda nessa imagem. Não tem Rey, isso daí é na Sendia Comic Con. Na Sendia Comic Con, com certeza. Não tem o trisal, não tem o casal de nenhuma forma, não tem nada, gente. A única que deu umas bitoca mesmo em Star Wars foi a Rey e nem de pegação aconteceu depois disso, porque só uma bitoca aí morreu. É. Aliás, isso deve traumatizar alguém. Tu dá um beijo na boca de alguém, a pessoa morre e tu fala, opa, não, nasci pra isso. É isso mesmo. Parece que você tem carnaval em Salvador. Tu dá um beijo e a pessoa desaparece. Desaparece. Uma pegação de uma noite. É, isso aí. Não consideremos. Acho que não entra pra lista da vida de pessoas que você já pegou. Ben não estará na lista de Rey. E torçamos para que eles três conheçam alguém, né? Porque os três foram... Foram ungados. Bem ruins, assim, de pegação. Não, os três tomaram um toco. Foi. É, porque o fim... O Paul tomou algumas vezes, né? O Paul, mas é porque o Paul é insistente. Não, mas o Paul é o adolescente com muitos hormônios. Ele olha e fica tipo, e aí? Partiu, e a pessoa, caraca, não, que inferno, sabe? Estamos numa guerra. Se controle, homem. É tipo isso. Pode te dar um beijo? Não fode, cara. Caraca, sabe? Sobreviva. Depois a gente conversa. E o fim... Então, aí vem a minha história de chip. Eu consegui chipar o fim com praticamente todas as mulheres e homens que passaram na vida dele de Star Wars. Tu tem um problema real. Eu tenho problema, eu sei. Não, é tipo... Mas eu tive autoconsciência. Não um problema, tipo, um problema que todo mundo pode ter. Não. Não, é meu mesmo. Você tem um problemaço, assim. Mas, assim, eu tive autoconsciência desse problema no momento que ele conheceu a Stormtrooper, lá naquele outro planeta. E que, tipo, eu já tinha chipado ali com todo mundo. Com a Rey, com o Paul. Eu já tinha chipado com a Rose de novo. Eu já tinha chipado com todo mundo. E aí, chegou uma hora que eu shupei com aquela menina de Stormtrooper. Nesse momento, eu tive autoconsciência do meu problema e falei, calma, estou descontrolada. De agora até o final, daqui a pouco eu tô chipando ele, sei lá, com o C-3PO. Tô surtando aqui. Aí, eu calei minha boca e parei de chipar o fim com as pessoas. Porque tava descontrolado da minha parte isso. Como é que é o nome daquele droidzinho novo? D.O. E tem um momento que ele para pra conversar com o D.O. É verdade. Opa, que tal? Mas acho que não. Ah, uma curiosidade pra quem não sabe. O D.O. foi dublado, enfim, foi... É, foi dublado, dublado, né? Pelo J.J. Abrams, o diretor do filme. Ele fez o D.O. para ele estar no filme também. É. Achei fofinho. É fofinho mesmo. E ele tem o caminho do X-Ball, enfim. E o John Williams, que é o... Né, ele aparece como o barman. O dono proprietário de todas as músicas do Star Wars. Ele tá como barman naquela passagemzinha que tá com coisinha no olho, assim. Bem legal. E o Ed Sheeran era um Stormtrooper. Ih, pulei. Não vimos a cara dele porque Ed Sheeran não importa. Opa, desculpa. Pulei. Então vamos lá. É... Rei Ru? Não, o contrário. Rei Ru? Eu falei Rei Ru. Não é qual é isso, spoiler? Quem é a Rei? Ah, tá. Rei Palpatine. Rei Palpatine. Então, ela é Palpatine. Imperatriz Palpatine. De coração e de sangue. Não, ela é Palpatine de sangue e Skywalker de coração. É. Porque, de novo, mãe e pai é quem cria e quem te ensina os rolezinhos Jedi. Pô, mas o Palpatine deu mole, sabia? Foi burro, né? Era só ficar calado. É, era burro. Se ele não contasse o plano, o mal dominaria a galáxia. Eu vi um comentário de uma pessoa no vídeo anterior nosso, que ele falou assim, achei a história confusa. E a pessoa relatou vários pontos confusos pra ela. Um dos pontos de confusão que essa pessoa disse foi que Palpatine pareceu uma pessoa descontrolada e confusa na história. Porque ele começa o plano dele dizendo que a Rei precisa matá-lo, precisa se vingar e precisa fazer isso pra ela virar imperatriz. E depois ele decide que é ele mesmo que vai ser o imperador e que todo mundo morra e vai pro Quinto dos Infernos. Eu queria só justificar essa mudança de atitude dele porque ficou bem clara no filme, mas óbvio ninguém é obrigado a entender nada. Quando ele tá ali meio que degladiando contra Kylo Ren, na verdade Ben, e Rey, ele dá uma sugadinha na existência da força desses dois. E dá uma provada, ele dá uma provada na força deles. E é nesse momento que esse poder vem da força dos dois juntos, dessa diade ali da força, que os dedos dele se recuperam. Existe uma cena sobre isso, inclusive. É, a gente tem que interpretar que o Palpatine, a história dos Sith é que nem... Como é que é o nome daquele cara que corta a cabeça e ganha os poderes da pessoa? Como é que é o nome daquele filme? Não lembro também. Não lembro. Mas aí os Sith trabalham dessa forma. Eles matam um outro Sith e absorvem os poderes e os conhecimentos. O Palpatine, nesse momento, ele não é só o Palpatine. Ele é o lado negro. Todos os Sith, ele fala isso. Então se a Rey matar ele, ela absorve os poderes de todos os Sith que já existiram no mundo. E ele, como existência de lado negro, vê que ele tá num corpo debilitado, ele falou Ok, vou passar toda essa existência por conta, por vontade própria, pra outro corpo. Pra outro corpo. Coisa que o Palpatine nunca fez. Sim. Ele podendo se recuperar, não tem por que ele perder a consciência dele do que ele deixou. Ele não sabia que podia se recuperar. Sim. Ele viu essa recuperação quando ele absorve um pouquinho dos poderes da Rey ali, da força da Rey e do Ben, e os dedos dele se recuperam. Tanto que existe uma cena. Sim. Em que ele faz assim e ele vê o raiozinho voltando aqui pra mão dele, dá um zzzz assim, e os dedos se completam. Nesse momento ele fala, não preciso mais de vocês, queridos. Beijo, muito obrigada. Sabe o plano? Eu lembro de você, Imperador. Mudou. Mudou, e é isso. Tá tudo bem. Eu acho que foi bem explicado isso, inclusive, no filme. Mais um spoiler. Despedidas. No trailer a gente vê uma cena em que o C-3PO tá dizendo que ele tá dando uma última olhada nos amigos dele. E todo mundo ficou, meu Deus, o C-3PO vai ser desativado, vai morrer, vai explodir, não sei o que vai acontecer. Na verdade, ele tem a memória dele brevemente apagada no filme, depois ele retorna como se nada tivesse acontecido. Então foi só uma enganaçãozinha de trailer mesmo pra todo mundo. Até vazou uma cena dele com o olho vermelho, tipo, nossa. Exatamente. Ele é do lado negro. Teoricamente, a gente não perdeu ninguém além da Leia nesse filme. Não teve, tipo, a gente tinha estima. Porque o Kylo Ren barra Ben, a gente criou estima e perdeu logo depois. Então, mas a Leia, que vinha aí alimentando a gente de amor e de satisfação pela franquia, morreu. E ela foi a única que realmente morreu e que importava muito pra gente nesse filme. É, e assim, morreu mais ou menos, né? Porque como você desaparece... Fantasminha. O Fantasminha da Força tá aí pra fazer reaparições. Exatamente. Então achei bem legal isso também. E o R2-D2 salvou a vida do droide. E aí tá de boa. Mas uma curiosidade de parênteses aqui, pra dar uma roubadinha. Lá naquela cena em que a Rey vai pra Ilha dos Porgs, onde ela encontra o Luke de novo como Fantasminha da Força e tudo mais, pra quem não pegou a referência, tem a cena dela levantando, né? A navezinha. Sim. Ele levantando a navezinha pra ela, a nave dele, né? A X-Wing. E é a cena que ele tinha feito com o Yoda, né? Isso. Quando ele tava em treinamento e que ele não conseguia fazer. Inclusive várias frases que ele utiliza nessa cena... São frases... São frases do Yoda. Então realmente são aprendizados... É uma referência aí de que ele tá realmente mostrando que agora ele entendeu, que agora ele evoluiu e ele tá passando os ensinamentos corretos pra frente. Isso é bem legal. É um ponto final bonito pro personagem também. Ah, é tão bonito. Essa cena é muito linda. Próximo spoiler. Tio e Leia e Han. Eu falei aí nessa imagem uma coisa que você falou quando a gente saiu do cinema, que é quando o Han Solo morreu, o Chewbacca teve uma reação muito negativa, muito vingativa e raivosa. Isso. Ele queria matar, ele tava transtornado. Quando a Leia morreu, foi muito mais coração, muito mais amistoso, assim. Ele sofreu emocionalmente com a perda dela. A Leia é responsável por reunir toda a aliança rebelde, né? É. Ela realmente era a cola. Ela era a mãe de todo mundo ali. Ela tinha todos eles debaixo do braço. Ela perdeu o marido e não abandonou aquela causa dela. Ela perdeu o filho e o marido, o irmão. Era a causa da vida dela realmente aquilo ali. E o Chewie, ele é desgarrado. Ele não tem família, ele não tem planeta, ele não tem nada. Tem dois momentos, assim. Tem um momento que ele descobre que ele vai encolhendo no chão e vai... É, bem triste essa cena. Essa cena é muito, muito absurdamente triste e ninguém pode encostar nele. É. E tem uma segunda cena que ele tá sentado assim de cabeça abaixo quando o Paul decide atacar o Império pela última vez. E aí passa alguém por ele e fala assim, vamos lá, a gente precisa de você. Aí ele faz assim, ó. É, ele tá bem triste. E ele levanta triste, cara. Mas assim, tipo, é muita tristeza. É, ele tá muito chateado. Nesse filme a gente tem uma pseudo-enganação que dura menos de cinco minutos sobre a morte do Chewie também. É. Eu não achei que valia colocar na lista de spoiler, mas tá aqui pra vocês também sobre isso. É, mas... Panda chorou de soluçar. Pra mim foi pesado. E eu me senti mal porque eu não acreditei. Ele morreu. É. Explodiu. E aí eu fiquei tipo, não morreu. Sei lá. A Rey explode ele e a Cris... Eu achei muito simples. Eu falei, o Chewie não vai morrer assim. Eu comigo mesmo. Quando eu olho pro lado, o Panda está soluçando. Aí eu falei, gente, eu deveria estar sofrendo. Mas aí menos de um minuto depois, já descobre que ele não morreu. E aí o Panda ficou, tipo, confuso e eu fiquei... Ainda bem que eu não chorei. A mesma explosão que eu tive de tristeza foi de alegria. É, foi. Foi igualzinho. Mas eu fiquei tipo, nossa, ainda bem que ele não morreu. Eu nem sofri, sabe? Eu fiquei nervosa ali naquele momento. Bora lá. Lando de volta. Temos Lando e Carisman de volta e eu acho que isso significa spin-offs. Com certeza. Né? É. Quando anunciaram o retorno dele, todo mundo achou que foi pra ele tampar a ausência do Han Solo. Sim. E aí quando ele aparece que ele fala assim, mande minha mensagem de amor para a Leia. Todo mundo fica meio tipo, eita, ele não pode ficar no lugar do Han Solo. Mas aí logo depois quando aparece o Han Solo, quando a imagem dele retorna, todo mundo... É, é porque a gente entende o que que ele é na história. Todos morreram, gente. É. O Han Solo, a Leia, o Luke, todo mundo tá morto. Ele é o único que viveu aquilo ali. Tipo, tirando a Masi Katana também. Kanata. Masi Kanata. Kanata. Eu sempre falo Katana. Que, enfim, tá ali e ela conhece a história inteira. Sempre esteve ali. Só que não na nossa presença. Ele é simplesmente a história viva. Ele é um museu de tudo que aconteceu. Então eu acho que é justo ele tá no filme, ele tá ali no final, sabe? Ele fazer valer. Ele tá dirigindo, dirigindo não, pilotando a Millennium Falcon com o tio e do lado. Afinal de contas ele falou lá no começo da história que um dia ele ia recuperar a Millennium Falcon pra ele. E tá ali, sabe? Eu acho que isso deu um ponto final pra um personagem merecido também. É, e fora que no filme do Han Solo é inquestionável que a presença do Lando ali é a maior presença que tem no filme. Ele tem uma presença muito empoderada, ele é dono do ambiente que ele tá, ele tem frases muito boas e frases de efeito. Ele tem contatos na galáxia inteira. Então seria surreal vencer uma guerra sem o Lando. É, e ele traz também a possibilidade da gente ver momentos, esse buraco que ficou da presença dele. Porque ele fala assim, nossa, eu já tive várias aventuras com o Luke procurando isso, procurando... É que vocês não viram mesmo. É! Mas eu achei legal esse... Ele preencheu lá tudo. Ele tava ali o tempo todo. Então, cara, tem buraco aí pra gente ver. Isso sem contar que no final ele conversa com aquela menina Stormtrooper e fala que vamos descobrir de onde você é. Então eu acho que pode enrolar spin-offs com ele sim, com ela e com o Finn. O Panda teve uma ideia incrível. É, eu acho que o Finn Mega pode ter um filme próprio procurando a própria origem. Ou então participar de alguma coisa no Disney Plus. Pode ser um episódio especial, um filme só ali pro Disney Plus, mas eu acho que seria incrível ver a história dessas pessoas da galáxia que foram raptadas pelo império quando eram crianças e perderam suas famílias. Ver essas pessoas reencontrando famílias, descobrindo que seus planetas foram destruídos e iniciando uma nova vida de fato seria legal. Se a Rey teve essa oportunidade de descobrir seu passado, por que que outras pessoas não podem ter? Exato, exato. Eu acho isso digno, né? Esse é o momento de você organizar a galáxia novamente, né? É, até porque precisamos saber se vai rolar democracia, se vai rolar um império novo. Tem toda uma discussão do que pode acontecer. É, o futuro da galáxia. Bom, esse é o último e eu preciso dizer que Babu Freak é perfeito sem defeito. Sim. Aliás, o que Disney sabe fazer melhor são bichinhos fofos que a gente se apaixona em 3 segundos. É. Depois da onda massiva de Baby Yoda, parênteses, calma, Mandalorian vai rolar no canal ainda. Temos Babu Freak como a pessoa mais importante deste filme. Ele é muito engraçado. Cara, quando o C-3PO se apresenta... O C-3PO, ele roubou uma cena gigante do filme. Gigante. Tipo, o C-3PO é o que há no filme. É o dono do filme. Mas quando ele fala... Oi, eu sou um droide diplomático, meu nome é C-3PO. Quem são vocês? Meu nome é Babu Freak. Aí eu... Só eu assim. Olá, para Babu Freak. Ele é muito fofo. E ele é todo tipo mecânicozinho sem cabeça, sabe? Cara, é um personagem muito fofo. Porque ele tem olhos muito grandes. Ele é todo pequenininho. Ele tem mãos muito grandes. Ele parece um... Aquele cachorrinho. Não, aquele cachorrinho que tem o nariz assim, ó. Um pug. Pug. Ele parece um pugzinho da galáxia. É. Sabe? E ele é inteligente. Ele sabe fazer o rolê. Ah, gente. Babu Freak, melhor pessoa. Quem é Baby Yoda perto de Babu Freak? Eita! Babu Freak ganhou meu coração. É porque todo mundo ama Baby Yoda. Mas todo mundo ama Babu Freak. Conta aí para mim se você gostou dele. Acabaram os spoilers que a gente vai contar para você. Agora você vai ver o filme. Se você quiser saber mais de alguma coisa. Conta aí para a gente o que você achou dessa lista que a gente escolheu como os melhores spoilers de Star Wars. Aqueles que realmente estragam a sua experiência. Estragam mesmo. Do nosso coração diretamente para o seu. Nossa função aqui é apenas estragar a sua vida com Star Wars. Entendi. Beijo. E ó, amanhã é The Witcher Day, hein? Para quem está vendo esse vídeo em outra data, dá uma procurada na playlist de The Witcher Netflix aqui no nosso canal que você vai ter uma grata surpresa. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma